Música Olha só pra mãozinha aqui ó, 2 a 0 Fala galera, tranquilo? Tá começando mais um vídeo no nosso canal, bateu pra fora E hoje temos um convidado de férias Então vocês estão vendo o local, a gente tá na quadra pola esportiva Álvaro Lins Hoje, vou logo dizer logo a pegada, eu vou perder, porque todo mundo sabe Eu vou perder, vocês já estão torcendo contra mim, beleza Mas o cara também tem currículo, pô Artilheiro da Copa do Cazaquistão e da Liga da Copa do Cazaquistão, não é isso? É isso, então vem logo pra cá Meu parceiro, é meu Como é que tá? Tranquilo? Muito tranquilo, graças a Deus Eu aceito o desafio que ele falou Aceito na hora, tamo junto aí nesse desafio Se Deus quiser Mas vai ganhar, não é? Vai Aí eu não gosto de perder, então Vamos até o final pra ver aí Vamos contar os pontos, ver como é que... Lembrando que tem um castigo, já tô dizendo isso Porque quem já pagou um castigo é eu, eu sei Não, eu sou chorando Não, eu choro, então pode chorar Três etapazinhas Beleza? Tranquilo Vai passar aí pra vocês agora Vocês viram, foi três etapas Já lhe expliquei tudo Decorrendo do tempo, vai aumentando os pontos, vai abaixando os pontos Não abaixando não, vai só aumentando os pontos Beleza? Ok Vamos pra galera que não conhece você Meu nome é Everton Floresta, sou natural daqui de Caruaru Tô há três anos jogando fora do Brasil Um ano na Letônia, dois anos no Cazaquistão E tô indo pra o meu terceiro ano lá no Cazaquistão Já joguei aqui no esporte, no Nautico, no Santa, no Tigre Joguei na seleção de Caruaru, na seleção Pernambucana É isso aí Falo mais não Tem condição não, pô Aí você rir é fácil, é fácil ganhar Até que você já tá acostumado com esse desafio Quem é convidado Eu não digo não Quem é convidado Quando eu mando mensagem eu digo Oxi, vim eu tomar o desafio Eu digo não, só lá Então aí já não tem tempo nem de treinar Então tem que vir aqui é no ao vivo mesmo Então bora lá Fica aí com o vídeo Espera Isso aí rapaziada Vai lá e se inscreve no canal do cara aí Canal Fera aí de Caruaru, beleza? Se inscreve, deixa o like aí E comenta logo agora Quem vai ganhar? Gustavo? Ah, é o Everton, né? Bora lá Lembrando a vocês Vai ser três Três de cara, beleza? O gol vale dois E a trave vale um Porque se ela bater lá na trave Se ela bater na trave E a trave vale três Beleza? Tô fazendo um ponto maior Só pra eu perder, vai Pegamos Primeiro Vai, bota o primeiro Vai Na trave Tá? Quase a primeira Um ponto Um ponto A pressão tá pro meu lado já A pressão Bora, 2x0 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 Chaga Quando a fase não é boa Eu vou contar a coisa pra você Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? 2x0 4x0 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 Não esqueça E em cima é 5x0 Ela caiada em cima é 5x0 Beleza? 3x0 3x0 Vou subir Lá vai Que merda, hein? Quase! Já sei, eu tô ligado em cima Segura Tenta 5x0 3x0 É isso que eu ia É a trave! É a trave! É a trave! É a trave é o pão, né? 1x0 2x0 Vou deixar apanhar o pé A terceira é a missão Vou depois das três viradas Vai! Vai primeiro! Uhuhuhuhu Grata Kanai Parágola! Parágola! Não tem isso! Vai! Very good, né? Eu posso dizer Gostar Cosigo wait We have a choices Mudo da gajé Toma Tinha Cão Tão Bang 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 Não brincar, né? O pai vai ser insolido, o pai Vocês acham que isso é mentira? Eu vou botar um vídeo agora Agora eu treino Agora Eu tenho mais uma chance Eu vou botar um vídeo agora, é a nossa segunda que ele vai Vai Mais 3 Eu sei que você gosta de dizer o pra cá, pode falar 4 a 2 Pra o pai Bola 13 Daqui, olha O gol vale 2 Traga a travessão Se ela acertar lá dentro Que não tem não Não, não Mas vale 10 Eu vou deitar assim com um Direito em casa A última naquilo é lá Boa, beleza? Eu vou deitar, vai Vai pra mudar, eu vou ficar reteitado aqui Ai, eu vou deitar assim com um jeito De todo jeito Que boi ali Vale não Vale não É ruim Eu mandei se manorava aí Opa Que beleza Não, não, não Não, não Não, não Não, não Já foi duas Diga de novo pra cá Eu sei que você gosta De tirar a onda Agora 4 né 1 2 1 5 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 6 6 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 e aí ó vou dar um bônus pra ele ainda vou dar um bônus e vai mais uma não é a minha terceira ainda se ela acertar lá dentro assim, sete a cinco sete a cinco, né? perdeu um bônus aí, não foi? a câmera é sua é isso aí, parabéns aqui, ó ele já foi falando desde o começo chorando que ia perder, né? então, só fez se concretizar o que ele falou então, era pra ver se maneirava o cara dizia, tu vinha mais maneiro, maneirar eu falei que não gosto de perder é, valeu, chato galera, se vocês assistiram até aqui, se inscreve segue meu parceiro aqui na rede social também é, é, florence11 no Instagram, beleza? me segue faz aí, velho, o que ele tá pedindo aí inscreve no canal canal bacana, tem vários vídeos aí engraçados e com bastante conteúdo bom também de pessoal lá aqui de Caruaru e da região lembrando obrigado a prefeita, a rata-leira e a prefeitura de Caruaru por disponibilizar a quadra com a gente ó, fera demais gostou, curtiu? então, chato parabéns aí pelo canal, velho valeu valeu sucesso pra você e toda a rapazinha e vai ver a de você eu tô dizendo é o que eu tô dizendo na seleção Deus quiser, né? Deus quiser a gente trabalha pra isso então, bora pro Castigo o Castigo dele é subir e descer as escadas beleza? e depois levar nas pontas ali duas até o mesmo só isso maneirinho, maneirinho é, né? tá toca lá no negocinho lá e vem esse aqui do cara é bacana vai lá vai lá tá boa, gente boa, gente boa, boa Parabéns a ele, tem gente que corre de desafio, mas ele não correu não. Tá pago? Tá pago. Curtiu? Curtiu. Mais uma vez, segue ele, segue muito ele. Me segue, segue o câmera que toda vez estão contra mim, não é? Se inscreve muito, se inscreve muito aí, por favor. Curta também o vídeo aí que é importante também. E segue o cara aí, se Deus quiser. Tô junto aí, rapaziada. Valeu aí pelo convite de escargo, criar o câmera aí show. E é isso aí. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado pela feitura, por disponibilizar a quadra. Até a próxima, é nóis. Valeu!